Ora, boas pessoal, vou vos mostrar aqui as equipas do Pro Evolution Soccer 2020 e alguns overalls. Pessoal, antes de mais, vou pedir que subscrevam o meu canal, ativem o sininho das notificações. Quero muito chegar aí aos 2000 subscritos, falta mesmo um pouco. Outra coisa pessoal, já tenho aqui a Premier League, a 2ª Liga Inglesa e a Liga Espanhola e a Liga Italiana, tudo direitinho. Pessoal, se quiserem também que eu partilhe isso, arrebentem aí com esse like. Se chegarmos aí aos 20 likes aí no vídeo, eu vou disponibilizar aí para dar um lodo. E é isso pessoal, vamos lá então ver aqui alguns jogadores, alguns overalls. Eu vou passar aqui as equipas todas, vamos mais ver da Liga Portuguesa que é o mais interessante para nós. Desde já também um grande abraço aí para o Brasil, que nos últimos vídeos eles também têm aderido aí os meus vídeos em peso. Têm tido muito brasileiro aí a assistir os meus vídeos. Por isso desde já muito obrigado. Vamos lá ver aqui as equipas que o pé atrás. Só aqui por alto. Ah, só para dizer, só para confirmar também aqui, na Liga Inglesa os equipamentos também já estão corretos. Já está tudo direitinho. Como vocês podem ver. Vamos então confirmar só aqui algumas equipas. Aqui as coisas básicas. Vamos só ver aqui o overall do nosso CR7. O 94 não está mal. Acho que da Juventus está muito baixo. O Cristiano Ronaldo é o melhor. Liga Holandesa. E aqui está a nossa Liga Portuguesa. Vamos confirmar aqui o overall dos jogadores da Liga Portuguesa. É o normal que tem vindo sempre. Bolonenses tem um emblema bem. Só falta ali o nome que é Bolonenses Chad. Mas o nome já está bem. Já confirmou só aqui alguns jogadores com face. Não me parece que haja jogadores com cara real. Não. Vamos aqui ver que também fica. Vamos ver quais são os jogadores que tem em face. Que este tem. O Ruben Dias também tem. O Ruben Ferreira não. O André Almeida tem. O Grimald tem. O Samaris tem. O Gabriel tem. O Pizzi tem. O Rafa Silva tem. O João Félix ainda está aqui. Está a 80. Ele provavelmente vai ser atualizado agora na próxima DLC. E provavelmente vai subir aqui o overall. Não tenho a certeza. Mas acho que sim. O Seferovitch também tem. Acho que daqui para baixo. Só o Jarder Lake tem. Vamos ver. O FedJ também tem. Salvo erro. Florentino. O Jetson também tem. O Salvi já não está cá. O Servi também tem. O Jonas também tem. O Jonas já não está. Já não. Já não. Já não jogo futebol. Aqui vê o Boa Vista. Assim por alto. Não vou estar a deixar aí as. A esperar aí pelas faces do Boa Vista. Porque provavelmente é tudo. É tudo genérico. Não tem nada real. Vamos ver aqui o Famalicão. Eu estou aqui com curiosidade. Vou ver se tem algum. Não me parece. Mas parece-me que aqui o Famalicão é uma grande aposta para uma Master League. Provavelmente vai ser uma das primeiras Master Leagues que eu vou fazer. Ok. Aqui o Gil Vicente. Parece-me que este é. Não sei mesmo como é que é a cara dele. Mas parece-me que é real. Vou até ver aqui os overalls. Aqui os plantéis ainda estão muito atualizados. Pelo que eu estou aqui a ver. Pelo que eu estou aqui a ver. Provavelmente só agora na próxima atualização. Que está a evitar sair em breve. Se algo erro. Moreirense. Vamos ver aqui por alto. Ok. Muito jogador de setenta e poucos. Não está mal. Passo de Ferreira. Portimonés. Aqui o guarda-redes é o melhor. Provavelmente de setenta e cinco. Tem aqui outro jogador de setenta e cinco. Que é o Paulinho. E tem um de setenta e sete. Para este chame. Aqui a face é real. Claro. Porto. Vamos lá ver o Porto aqui então. Como é que está. Um pouco desatualizado. Que é normal. Ok. O Porto até agora está muito bom. Aqui o Herrera. Esqueceram-se de fazer aqui a operação plástica ali às orelhas. Mas tem muita face real o Porto. É mais ou menos como o Benfica. É o once titular. E depois tem mais um ou dois. O Fabiano também. Ou a Bulbacar também. Está muito desatualizado. Vamos esperar que eles atualizem o quanto antes. O Rio Ave. Não tem uma equipa. O once titular é todo de setenta para cima. Os ovos. Não está mal. Só que provavelmente com a atualização. Há muitos destes jogadores que vão sair. Eu não tenho a certeza quais. Não sei as três diferencias. De verão todas decorar. Santa Clara. Braga. Um poquinho também desatualizado. Um dia que souza está muito bom mesmo. Esporting. O Sporting talvez seja a que esteja mais desatualizada Devido ao grande número de transferências De saídas e de entradas que teve O Bruno Fernandes muito bom Talvez o melhor da liga portuguesa Melhor overall Está bastante desatualizado Espero mesmo que na atualização Já venha tudo direitinho Tondela Ok, vamos ver aqui assim só por alto Guimarães O Guimarães também está um pouco desatualizado Se calhar até vai melhorar um bocadinho com a atualização E por fim o Setúbal O pessoal está à vista a liga portuguesa Liga russa Aqui está a nossa liga espanhola Com as equipas já todas direitinhas Segunda divisão espanhola Dele faltam aqui os emblemas Liga turca Aqui provavelmente Vamos fazer a liga humana Adiciona-la aqui Este ano vem praticamente tudo licenciado, a novidade é aqui o Brasileirão, a liga Brasileira toda atualizada e a 2ª Divisão Brasileira. Para quem gosta de fazer Master Leagues tem aqui mesmo muito, muito prontos para pegar, tem muitas ligas mesmo. Essa liga aqui provavelmente vai ser aproveitada para fazer uma liga da América Latina, provavelmente. Não sei qual será. Aqui é que há muitos jogadores também conhecidos por esta liga. Aqui também é uma liga fake, provavelmente vai ser aproveitada para fazer uma liga. Pessoal, as seleções, pelo que sei, estão todas bem. As que vêm licenciadas. Com equipamentos contigo. Ok pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado, já sabem, like aí com fartura. Assim que chegarmos os 20 likes vou lançar aqui o Option File com algumas coisas já atualizadas. Vou tentar também atualizar aí o que falta, fazer a liga alemã aos poucos. É isso pessoal. Espero que tenham gostado. É tudo e até a próxima.